Então fomos desafiados pelo Stagg, agora é algo interessante, né? Então decimos também montar uma banda, escolhemos aquelas músicas mais animadas, encaixando as várias pessoas, né? Reconfiar no talento dos instrumentos, dos que tocam os instrumentos, e também do vocalista, que no caso foi, escolhemos outro lugar. É uma música muito animada, que fala muito das pessoas de muitas coisas, então... A CIDADE NO BRASIL mais tramos... A CIDADE NO BRASIL Não te quero assim, então deixa mais... O que? O que? Quero ter o meu intenso Olha lá, quem sabe o que eu tô junto? Eu podia até mesmo acreditar que você não usou não sei porquê Viaja errada então, o meu caminho me deu nova acreditar que tava certo Que eu era esperto em poder estar Nasci isso na zona sul, andando com um monte de santinha pra lá e ela tá Mas com você foi diferente, foi de primeira quando eu te vi Até me controlar, as mãos de idade nessa vida me fazem crer Quando estou em grande a frente, só eu vou ser Que eu não passa, porque é mais fácil Que me sem esquecer o que eu faço quando eu vou ouvir E eu não sei o que eu tô junto, mas eu não sei o que eu tô junto Eu não sei o que eu tô junto, mas eu não sei o que eu tô junto Eu não sei o que eu tô junto Eu não sei o que eu tô junto, mas eu não sei o que eu tô junto Eu não sei o que eu tô junto, mas eu não sei o que eu tô junto Eu não sei o que eu tô junto, mas eu não sei o que eu tô junto Eu não sei o que eu tô junto, mas eu não sei o que eu tô junto Eu não sei o que eu tô junto, mas eu não sei o que eu tô junto Eu não sei o que eu tô junto, mas eu não sei o que eu tô junto Vai, vai, vai Valeu! Wow! Wow!